E aí, galerinha do meu canal, tudo beleza? Tem que passar uma moda aqui logo na frente, quando eu tô gravando. Bom, galera, voltando o vídeo. O vídeo hoje é sobre um método que eu estou aplicando no meu canal, certo? Que realmente triplicou a minha receita no YouTube. Eu vou repassar pra vocês todo esse método, certo? Que você também pode triplicar a sua receita. Eu vou abrir o meu analítico agora aqui no computador e vou mostrar pra vocês que realmente é verdade, galera. Não vai embora do vídeo, fica aí que você vai aprender esse método pra triplicar a sua renda também no YouTube. Galera, me desculpa se a imagem não ficar muito boa porque eu vou gravar aqui direto do computador, tá bom? Eu vou entrar aqui no Estúdio Beta e vou entrar nos meus analíticos pra você ver aí os meus ganhos. Olha só, galera, aqui, ó. Já tô ganhando seis reais, certo? Meu CPM tá em seis reais. A cada mil visualizações eu tô ganhando seis reais, tá bom? Então, cara, esse CPM tá muito alto pra você ter noção. Graças a Deus, né? Eu vou aqui nos últimos sete dias pra vocês verem, ó. Olha o salto aqui. Olha o salto que deu. Minha receita era isso aqui, ó. Olha o salto que deu nesses últimos dias. Pra você ter noção. Então, aplica esse método que eu vou te passar, tá bom? Que você vai conseguir aí triplicar também a sua receita. Viu aí, galera? Bom, gente, aqui eu vou ensinar pra você também como você vê a cotação do dólar, de quanto tá o dólar, certo? Porque um dólar tá em base a quatro reais aqui no Brasil. E pra quem não sabe, galera, ó. É só você colocar aí no computador, no celular, tá bom? Aí vai aparecer logo ali, ó. Cotação do dólar, tá vendo? Ó. Tá em quatro reais e dezesseis. Aí você vê. A cada mil visualizações, você vai ganhar quatro reais e dezesseis. Isso também se o seu CPM tiver a um dólar, certo? Que aplicando esse método vai ficar mais do que um dólar. Com certeza. Então, você vai ganhar mais do que quatro reais. Talvez cinco a seis reais também. Tá bom? Então, é muito bom, né? Triplicar a renda pra tá ganhando dinheiro bom aí no YouTube. E o método é o seguinte. Nos últimos vinte e oito dias, vocês vão lá nos vídeos, certo? No aplicativo que eu vou mostrar aqui pra você pelo celular, tá bom? Você vai lá e vê os vídeos que mais teve visualização nesses últimos vinte e oito dias, tá bom? Do primeiro ao quinto você vê que teve mais views, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um vídeo parecido ou então um vídeo atualizado. O mesmo vídeo sendo atualizado pra 2019, certo? Mudando algumas coisas. Porque sempre muda, galera. Então, é só você pesquisar, ver o que mudou, atualizar seus vídeos, certo? Poxa. Atualizar seus vídeos que teve mais views, tá bom? Refazer eles, postar. É importante colocar as mesmas tags, tá bom, galera? Pra isso o vídeo ranquear igualzinho com o último que teve bastante visualização. Você coloca as mesmas tags no vídeo, certo? Que eu garanto pra vocês que a renda do seu canal vai duplicar ou triplicar como o meu fez, tá bom? Eu espero que dê muito certo pra vocês, que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha que vai ajudar bastante a gente tá batendo a nossa meta aí de 10k, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar e eu sou muito grata. É isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal